Esse modelo que eu vou mostrar agora pra vocês é a lace Kenya A Kenya é uma lace com repartição no meio, jogo livre, ela é deep part Então a medida dela é essa aqui, repartição central Simula os fios dentro do couro cabeludo um pouquinho na parte da frente e no meio Geralmente quando elas tem essa repartição no meio, dá pra você jogar pra todos os lados por cima da repartição E sendo de lado também, não todas, mas a maioria você consegue jogar Usar jogadão cabelo, então fica super legal, tá? Mas a simulação mesmo dos fios dentro do couro cabeludo é no meio Ó, essa daqui então é a Kenya, a Kenya é uma lace de cabelo humano Essa daqui também é um modelo legal pra você usar no dia a dia, por quê? Ela é curtinha, é prática, pra quem nunca usou é fácil de você cuidar do cabelo, fácil de você manter Sempre falo pra vocês, a primeira lace é muito legal, é você começar no modelo mais curto ou no modelo liso Porque são mais fáceis pra usar quem nunca usou, tá bom? Ó, e a Kenya já tá disponível também lá no site, já pronta entrega, não precisa colar Tem pente interno, tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? E ela custa R$797,00 Se eu não me engano é isso, ou R$797,00 R$797,00, tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau